Sistema Eleitoral Brasileiro, você sabe o que é? Se você não sabe, fica aí que a gente vai te explicar nesse vídeo, que é mais um episódio da série TREBA Explica, um bate-papo sobre tudo que você precisa saber para as eleições de 2022. E o nosso bate-papo continua aqui com o professor e analista judiciário Jaime Barreiros. Professor Jaime, eu queria que você esclarecesse para a gente o que é o sistema eleitoral, como ele é composto. Porque quando a gente fala em eleição, a gente fala muito do sistema eleitoral. Como ele é composto, esse sistema? Qual a importância dele para a democracia? Bom, o sistema eleitoral é a regra do jogo. Talvez seja um dos pontos mais importantes de uma eleição. É o regulamento, é a fórmula de disputa. Toda competição tem uma fórmula de disputa. Se a gente pensar, por exemplo, nas competições de futebol, vamos ter a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, o que é que vai acontecer? Campeonato de tiro curto. Primeira fase, as seleções em grupos, vão jogar, depois vai ser o mata-mata. Pode ser que uma seleção chegue invicta na final, ganhando de todo mundo, goleando de todo mundo, chegue na final, perca nos pênaltis, seja vice-campeã. Para uma equipe que teve derrotas durante a competição. E aquela outra equipe, com a campanha pior, vai ser a campeã. Já no Campeonato Brasileiro de Futebol, por exemplo, o que é que acontece? É o Campeonato de Pontos Corridos. Então, todos os times jogam contra todos. Quem faz mais pontos é campeão. Tem gente que acha que toda eleição é um Campeonato de Pontos Corridos. Que sempre será eleito aquele candidato que tiver mais votos. Mas não necessariamente isso acontece. Depende do sistema eleitoral. Depende da fórmula de disputa e da intenção do legislador. No sistema eleitoral majoritário, de fato, ganha quem tem mais voto. E esse sistema majoritário é adotado no Brasil, nas eleições para presidente da República, governador, prefeitos e senadores. Sendo que na eleição para senador e prefeitos de municípios com até 200 mil eleitores, municípios menores, é o sistema majoritário simples. Ou seja, turno único. Não existe a possibilidade do segundo turno. Vai ganhar a eleição quem for o mais votado. Então, na eleição de 2022, por exemplo, onde em cada estado brasileiro elegeremos um senador, esse senador será eleito no dia 2 de outubro, o candidato mais votado. Só que nas eleições para prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores, e falando de 2022, nas eleições para governador e presidente da República, vigora o sistema majoritário absoluto, que funciona da seguinte forma. Não basta o candidato ser o mais votado para ele ser eleito. Ele precisa ter mais votos do que todos os adversários somados. Se ele não tiver mais votos do que todos os adversários somados, ele terá que disputar o segundo turno com o segundo colocado. E por que é assim? Qual é o objetivo disso? É fazer com que o candidato eleito tenha uma maior legitimidade. Ou seja, aquele candidato mais votado pode ter uma alta rejeição. Mas no segundo turno, o eleitor que não votou nem em A nem em B, que votou em outros candidatos, terá que fazer a opção entre A e B. E aí a gente terá um panorama melhor de saber se aquele candidato vencedor é um candidato que realmente tem uma legitimidade da maior parte da população. porque poderia ter um candidato, por exemplo, com 30% da preferência da sociedade, odiado por 70%. Com o segundo turno, isso é mais difícil de acontecer. Já na eleição de vereador e deputado, é diferente. Na eleição de deputado e vereador, busca-se a representatividade acima de tudo. A gente tem que lembrar que a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, são casas representativas do povo. E o povo é plural. Então a ideia é que as cadeiras em disputa sejam divididas proporcionalmente conforme a representatividade de cada grupo político. Os grupos políticos representados aí pelos partidos políticos e também pelas federações partidárias, coligações não mais, né? Então o que é que acontece? Você tem uma divisão das cadeiras em disputa proporcional. Se o Partido A, por exemplo, tem 10% dos votos válidos, qual é a ideia? 10% das cadeiras em disputa irão para o Partido A. E aí vamos imaginar que esses 10% representem 5 cadeiras. Os 5 candidatos mais votados do Partido A estarão eleitos. Então toda vez que você votar num deputado ou num vereador, você estará dando um voto, na verdade, no partido político. E o seu voto poderá eleger um outro candidato que não foi o que você votou. E mais do que isso, a depender do partido político, pode ser que um candidato mais votado perca a eleição e um menos votado ganhe. Por exemplo, o segundo colocado do Partido A, ele perdeu com 5 mil votos. O terceiro, porque o Partido A só fez uma cadeira. O terceiro colocado do Partido B, que teve três cadeiras, teve 2 mil votos. Mas como foi o terceiro colocado do Partido B, está eleito. Isso é bom ou é ruim? Depende da perspectiva. Se a gente pensa a eleição de deputado e vereador como uma disputa de pessoas, é injusto que alguém menos votado ganhe e alguém mais votado perca. Mas se a gente pensa como uma disputa de ideias, de programas, toda lógica se constrói. Porque você terá representantes dos partidos políticos, cada um deles representando a diversidade de ideologias e interesses da sociedade. E como é que é feito esse cálculo? Como é que é dividido as cadeiras no Congresso, no caso da Câmara dos Deputados, nas Casas Legislativas, nos Estados, e na Câmara de Vereadores? Como é feita essa divisão, esse cálculo? Bom, essa divisão é feita através de algumas contas matemáticas, quociente eleitoral, quociente partidário, que, resumidamente, significa o seguinte, vamos imaginar o total de votos válidos em uma eleição. Vamos imaginar um município, por exemplo, fictício, que tenha 1 milhão e 200 mil eleitores. No dia da eleição, 100 mil eleitores não vão votar, por algum motivo. 60 mil vão e votam branco. 40 mil vão e votam nulo. Voto branco e nulo é como se não tivesse votado para essa finalidade, é voto inválido. Então, 1 milhão e 200 mil, menos os 100 mil que não foram votar, menos os 60 mil que votaram branco, menos os 40 mil que votam nulo, dá o quê? 1 milhão. Essa subtração. 1 milhão de votos válidos. 1 milhão de votos que foram dados a algum candidato ou a alguma legenda, porque você pode votar se quiser, se você não tiver um candidato a deputado, você digita apenas o número do partido e esse número também é um voto válido. E aí, 1 milhão de votos válidos, vamos imaginar que tenhamos 100 cadeiras em disputa. O que é que a gente vai fazer? Calcular o quociente eleitoral que representa nada mais, nada menos do que o número de votos necessários para que um partido conquiste uma cadeira. Então, esse quociente eleitoral é calculado de que forma? Total de votos válidos, no nosso exemplo, 1 milhão, dividido pelo número de cadeiras em disputa. No nosso exemplo, 100 cadeiras. 1 milhão dividido por 100, ainda 10 mil votos. Isso significa o quê? Que a cada 10 mil votos, o partido terá um candidato eleito. Se o partido A, por exemplo, somando todos os candidatos dele, deu 50 mil votos, e os votos de legenda dados ao partido A também, nesse bolo, deu 50 mil, você pega os 50 mil votos do partido, divide pelos 10 mil, que é o quociente eleitoral, vai dar 5. Esse partido vai ter 5 cadeiras, os 5 candidatos mais votados do partido. Vamos imaginar, o partido lançou 40 candidatos, os 5 mais votados estarão eleitos, o 6º, o 7º, o 8º, serão os suplentes. Então a gente observa o seguinte, por que o partido lança um monte de candidatos? Primeira coisa, de grão em grão, a galinha enche o papo. Quanto mais votos o partido tiver, melhor, maior a chance dele conquistar mais cadeiras. Por que celebridades estão sendo lançadas candidatas? São puxadores de votos. Um grande puxador de votos ajuda a eleger mais gente para o partido. Porque, na verdade, toda vez que você vota num deputado ou num vereador, você está votando no partido. O voto que você dá nele, significa a posição, é importante para saber a posição dele na lista. Por exemplo, se ele for o mais votado do partido, se o partido tiver uma vaga, a vaga será dele. Mas, principalmente, o voto vale para a gente saber quantos votos no total o partido vai ter, e o que isso vai ser convertido em cadeiras para esse partido. E, assim, a gente garante que as minorias tenham representação. O sistema proporcional é um sistema de representatividade, porque ele divide proporcionalmente as cadeiras em disputa e permite que as minorias tenham assento no debate legislativo. Esse cálculo, ele é feito quando? É antes ou durante as eleições? O partido já vai para as urnas ali no dia das eleições, ele já sabe quantas cadeiras ele vai ter? Ou é só na hora da apuração? Só na hora da apuração, quando apura tudo. Porque o cálculo é feito de que forma? Total de votos válidos dados na eleição como um todo, a todos os candidatos da eleição e a todos os votos de legenda, dividido pelo número de cadeiras em disputa. Então, se você tem mais votos nulos ou brancos, ou gente que não foi votar, o total de votos válidos reduz. Da mesma forma, o contrário, se o mau número de eleitores vai votar, então esse quociente é um número variável. A própria votação que o partido vai ter também, a gente só vai saber depois da apuração, se o partido teve mais votos, menos votos, quantas cadeiras isso representa. Então, todas essas questões são importantes. Outra questão importante, o voto branco e o voto nulo, eles não são considerados para o cálculo. Então, quem vota branco e vota nulo, cumpriu sua obrigação de votar, mas esse voto não será levado em conta, nem mesmo para anular a eleição. Existe um mito de que, se a maioria dos votos forem brancos ou nulos, teria que ter uma outra eleição, com outros candidatos em outro momento. Isso é mentira. Isso é fake news. O voto branco e o voto nulo vão para a lata do lixo, e juridicamente não tem diferença nenhuma entre um e outro. O que é levado em conta é o voto válido. Isso tanto na eleição proporcional, como também na eleição majoritária. Como é que funciona o voto legenda e o que ele beneficia também aos partidos? Bom, o voto legenda é aquele voto que você dá só no partido. Por exemplo, o partido é 99, o número dele. Você tem um candidato 99001, 99100, 99999, e se você não quiser votar em nenhum deles, você vota 99. Esse voto é válido? É porque para a conta de saber quantas cadeiras o partido vai ter, você vai somar esses votos de legenda com os votos de todos os candidatos do partido. Na verdade, todo voto que você dá no candidato a deputado é um voto de legenda, se a gente for analisar bem. Porque é um voto que vai ser levado em conta para a gente saber quantas cadeiras o partido vai ter. Só que quando você vota em alguém especificamente, você está dizendo eu voto no partido A e prefiro fulano de tal, mas qualquer um do partido está bom para mim, mas eu prefiro fulano. Se você dá o voto de legenda, você só diz eu voto no partido A e qualquer um está bom para mim. Porque o voto de legenda, assim como o voto no candidato, ele vai ser levado em conta para saber quantas cadeiras o partido vai ter. E aí depois, quem vai ocupar as cadeiras, aí sim que o voto pessoal vai ter alguma importância. Então o voto de legenda, evidentemente, não vai influenciar em quem vai ocupar a cadeira, mas vai influenciar para saber quantas cadeiras o partido terá. Tecnicamente, existe diferença entre o voto branco e o voto nulo? Nenhuma diferença hoje em dia. No passado já teve, porque o voto branco era considerado um voto válido para fins do cálculo do quociente eleitoral, mas desde 1997 não tem diferença nenhuma. É apenas uma questão de tradição. Tem um botão branco, confirma, o voto nulo você digita um número que não existe e confirma, um candidato que não existe, mas juridicamente ambos são votos inválidos, que, repito, não servem nem mesmo para anular a eleição, como se fala. Muito obrigada, viu, professor. Eu que agradeço. Até a próxima, viu, gente, com mais informações aqui sobre o direito eleitoral.